Estou estudando a metodologia do ensino da língua portuguesa. Que tema que eu possa tirar? Tranquilo. Ora, pega um objeto de aprendizagem, pega uma habilidade, a BNCC, pega uma única habilidade da BNCC e faz uma proposição, uma proposta de sequência didática. Então você pega lá uma habilidade de qualquer ano da BNCC em que entra a língua portuguesa e aí você tem lá a habilidade da BNCC e muito provavelmente vai ser muito fácil você achar que os estudantes não se apropriam dessa habilidade. Então isso é o problema da sua pesquisa. Depois que você identificou essa habilidade, então você faz a sua proposição, você propõe uma sequência didática, você propõe planos de aula, você propõe formas de superar essa não aprendizagem da habilidade. E aí você tem o seu TCC pronto. Qual é o tema? O tema que você quiser. Pega a BNCC, pega a BNCC, delimita ali uma habilidade, em cima dessa uma habilidade, você desenvolve o que você quer. Eu tenho uma aluna que é do TCC Agora Vai, a Elaine, e ela está fazendo, não, ela já fez o TCC dela, eu não vou lembrar qual é a habilidade, mas ela pegou a habilidade da BNCC, de língua portuguesa, e ela foi em busca de jogos, jogos eletrônicos. Então, olha só, jogos eletrônicos para potencializar a apreensão da habilidade X. E ela foi em busca desses jogos, ela foi em busca da literatura da gamificação, ela foi em busca da literatura das metodologias ativas, ela foi em busca dessa literatura, e foi em busca também da literatura que fala sobre a habilidade que ela desenvolveu. E aí ela desenvolveu o TCC dela sobre isso. Então, ela pegou as metodologias ativas, ela pegou o processo de gamificação, e uniu com a habilidade, propondo, então, sequência didática, propondo, então, os jogos eletrônicos que ela poderia utilizar para potencializar essa habilidade. Gente, essa receita que eu dei, ela serve para qualquer disciplina, qualquer habilidade, de qualquer ano. Fica a dica. A receita do bolo está aí. Olha, infinitas possibilidades que a gente tem, quando você pega a BNCC, delimita uma habilidade, e aí você traz isso para o mundo das metodologias ativas, traz isso para o mundo da gamificação, você propõe lá a rotação por estação, instrução entre os pares, sala de aula invertida, aí tem inúmeras, inúmeras, inúmeras possibilidades de você trabalhar desenvolvendo a habilidade que você quer junto com seus alunos. Você pode fazer um estudo de caso, você pode fazer uma pesquisa participante, você pode fazer uma pesquisação, ou, pura e simplesmente, uma pesquisa propositiva, em que você não vai aplicar, mas você propõe essa forma de se trabalhar. Respondi, Márcia, qualquer coisa, escreve aí, porque você pode virar para mim e falar assim, tá, mas qual o tema? Não sei, o que você gosta? O que você gosta dentro do ensino da língua portuguesa? Ah, eu gosto da parte de interpretação de texto, eu gosto da parte de gramática, eu gosto da parte de ortografia, eu gosto da parte de morfossintaxe, olha que delícia, morfossintaxe, você lembra disso, Fábio? Fazer a análise morfossintaxe da frase? Nossa, isso era chato pra caramba. Mas tem gente que gosta, né? Ah, eu gosto, sei lá, eu gosto da parte de literatura, quer ver, ó, quer ver um exemplo? O exemplo tá na próxima pergunta, que já está aqui na agulha. E a próxima pergunta diz o seguinte, Boa tarde, assistindo a este vídeo, muito bom, está sendo contributivo para a produção do meu projeto de pesquisa. O senhor pode me ajudar com mais algumas ideias sobre o tema do meu projeto? Qual é o tema do projeto? O imaginário da criança na obra, o coração não toma sol, do escritor Batolomeu Campos de Queiroz, contendo as habilidades socioemocionais da BNCC. Muito bem. Então, primeiro, que você não vai trabalhar isso no plural, tá? Primeiro que você vai pegar as habilidades da BNCC e vai delimitar ali uma habilidade. Como essa uma habilidade conversa com essa obra? E aí, a partir do momento em que você se apropria dessa obra, mais a habilidade, você propõe uma sequência didática. Você faz uma pesquisa propositiva. Como que eu trabalho o coração não toma sol de acordo com essa habilidade numa turma de sexto ano, sétimo ano, nono ano, ensino médio? Então, você vai precisar fazer a adaptação, primeiro ano, segundo ano, não sei, você faz a adaptação cognitiva de acordo com a idade, de acordo com... Você pode usar para isso o próprio PIAG. Você pega lá o PIAG, o... Agora me fugiu o nome, mas você pega lá os níveis, né? Do PIAG, operatório concreto, sensório motor, enfim, você pega lá as fases do desenvolvimento do PIAG, por exemplo, para agrupar uma dessas idades, idades e aí você propõe. Você propõe fazendo a ligação entre essa obra e a habilidade que você quer trabalhar e apresenta numa forma propositiva de uma sequência didática. Ou, se você tiver condições, você aplica com os seus alunos, faz a análise e o nome disso é pesquisa-ação. Você desenvolve uma ação com os seus alunos. Então, por exemplo, numa pesquisa-ação, você pega lá a habilidade, você aplica um teste, você faz um levantamento, você faz uma avaliação antes da sequência didática, antes da sua proposta, e você identifica o problema. Depois, você faz a sua proposição do que você acha que pode resolver o problema. Aplica, aí você vem para a fase 3, que é a aplicação. Depois, você faz a fase 4, que é uma nova avaliação para ver se foi atingida parcialmente ou totalmente essa habilidade. Olha só, você pode até fazer uma pesquisação em cima dessa proposição. Você pode. Você tem inúmeras possibilidades. Mas você pode fazer dessa forma.